...porco também, Torresminho, a boca do Ponte está até suculenta, né Ponte? Ô Conrado, antes do intervalo, você falou de um outro caso lá violento em Manaus e você falou que a motivação teria sido por uma relação ali extraconjugal, foi de menino com menino, foi casal tradicional, menina e menino, o que foi aquela situação lá? Possivelmente. Ah. Olha, de informações preliminares, né, que as pessoas se conhecem, eles ali, essas pessoas, né, que a gente apurou por aqui, é que eles estariam envolvidos com a mulher de um traficante e por esse motivo ele teria sido executado. O outro, o outro morreu, o Everton, segundo as informações, foi quem teria esse envolvimento. O outro, de 19 anos, ele teria morto porque ele estava lá acompanhando, estava na hora errada e no local errado. Isso são informações preliminares, mas ainda vai ser apurado, vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros e a gente vai trazer aqui o desenrolar dessa história, Dudu. É, eles saquearam o cara lá, roubaram todos os pertences dele. Na imagem dá pra ver, né, Lucas? Exatamente. Depois que eles matam, eles executam, pelo menos 10 pessoas voltam e começam a furtar o veículo, começam a roubar, eles tiram os corpos de dentro do carro, colocam estirados lá no posto de combustível e começam a levar as coisas de valor. A gente consegue perceber que eles estavam aí ouvindo som alto, estavam numa bebedeira, estavam curtindo, se divertindo. Quando foram surpreendidos por esses dois, chegaram a pé e tiraram a vida do Everton e do outro jovem de 19 anos, Dudu. Obrigado.